Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol É muito importante porque a gente consegue chegar num terceiro volume de um projeto que nos é muito caro, que é a luta por uma universidade diferente A universidade necessária, sem querer, mas eu trago assim Quando ingressei no movimento estudantil, em 1968, a nossa questão básica Em 1969, na universidade, a nossa questão básica era uma luta contra uma universidade que estava sendo dominada pelos acordos Macri-Zeit, quer dizer, a influência norte-americana na nossa universidade e que prevaleceu Foi mais uma derrota que a gente sofreu Não foi só a derrota política contra a ditadura Mas também foi especificamente dentro da universidade onde fez o trabalho Então a gente está no terceiro volume E o pessoal desce o cacete legal Então os projetos são muito mais e nada melhor, falando em descer o cacete Falava com o Rampnelli e para o Nildo, né? Bom, agradecendo a presença de todos vocês neste sábado chuvoso E sempre uma alegria lançar um livro que já começa a andar pelas próprias pernas Uma coleção A universidade pública tem que ser a consciência crítica da nação E num país de capitalismo dependente, periférico, subdesenvolvido A universidade renunciou a essa condição Como diz o Rui Mauro Marini A nossa universidade dos anos 60, 70 Era uma universidade muito mais crítica Ela discutia o subdesenvolvimento e como superar A universidade de hoje aderiu à ordem E reproduz os interesses da classe dominante Esta é a realidade Tanto é que se a universidade hoje for privatizada ou ameaçar O povo não sai à rua para defender Agora, tenta privatizar o hospital universitário O povo sai porque vai dizer Opa, quando eu corto o dedo, eu vou ali e eles me atendem E a universidade atende no quê? Reproduz muitos interesses da classe dominante E num país periférico dependente A universidade que trabalha com a ciência Com o conhecimento, com a pesquisa É fundamental para superar isto E tem que ser a universidade necessária Que pegue o pensamento originário Que descolonize a mente Que aproveite todos os saberes do passado Que seja nacionalista Que seja revolucionária Porque nós não estamos falando de uma universidade Que começou ontem Nesta semana, eu ainda explicava para os meus alunos Que antes da chegada de Hernán Cortés No México em 1521 Os mexicas tinham universidade O Império Incaico Antes da chegada de Francisco Pizarro Tinha universidade Então as universidades O livro era popular Em Tenochtitlan Antes da chegada de Hernán Cortés Os córdices Era popular Não era só de sacerdote Só de rei Ou quem tinha uma função importante Era popular As pessoas tinham um livro em casa Tanto é que a igreja E o Estado Espanhol Quando chegaram Uma das primeiras coisas que fizeram Foi queimar os livros Obviamente Como se queimou Taço Aqui Em 4 ou 5 de abril de 1964 Na Praça 15 A livraria do Salim Miguel Chamada Anitta Garibaldi E quem capitaneou a queima dos livros Foi um professor universitário João do Vale Pereira Daniel do Vale Pereira Que hoje é dono do Museu Assoriano No Ribeirão É preciso denunciar isso Porque ele deu uma entrevista Faz dois meses E disse Que faria tudo o que tinha O que fez Então o livro tem essa função Mas agora nós íamos reagir Com certeza O pau ia cantar pra cima dele também Então eu penso que O crítico A razão acadêmica Tem essa função E outra coisa Fazer uma crítica Ao academicismo Como diz o Milton Santos Cuidar da carreira É importante Agora Buscar o carreirismo É abominável E nós temos muitos professores Na universidade Eu diria a grande maioria Que busca o academicismo É o meu currículo O que dá ponto O que eu ganho mais E não tenho compromisso Com a mudança social Essa é a grande realidade E quem fez uma crítica a isso Talvez seja a crítica mais antiga Lá no início do século XX Foi um escritor Chamado Lima Barreto Num livro chamado Os Brusundangas Que é maravilhoso Pra entender a primeira república De 1889 a 1930 Eu sempre digo pros alunos Leiam Os Brusundangas Que ele vai mostrar O que é o doutor O que é a doutomania O que é o ignorante Aquele que vai fazer Uma tese na Europa E vem de lá trazendo Diz o Lima Barreto Chapéu, bengalas e outras coisas Não traz um livro E o que aprendeu lá Não interessa nada Pro povo brasileiro É o eurocentrismo Então o Lima Barreto Ele faz essa crítica E ele é tão duro na crítica Que ele vai dizer Pra que universidade? Serve pra que? Aquela que ele critica Não serve pra nada Apenas pra dar título Pra pessoa ganhar bem Pra ter um emprego no estado Pra ter um bom casamento E quando a pessoa passa na rua Todos dizem Bom dia doutor Como vai doutor? Mas não tem compromisso Com a mudança social Por isso é que a gente escreve Esses livros E a América Hispânica Tem uma relação Um pouco diferente Com a universidade Principalmente Onde já não tem mais vestibular México, Argentina Onde ela se tornou popular Onde ela está mais envolvida Com a sua população Tanto é que eles chamam de A máxima casa do saber É ali que nós resolvemos Os nossos problemas A UNAM Universidade Nacional Autônoma do México Por exemplo A gente estudou lá Não tem vestibular E é uma universidade Nesse aspecto Precisa mudar mais ainda Mas bem diferente Então o que nós queremos É isso Uma universidade comprometida Com a mudança social E que na sua essência Ela seja revolucionada E não reprodutora Dos interesses Da classe dominante Por isso o título Crítica, a razão, a cadeia Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Bueno, camaradas Prazer em revê-los todos aqui É um prazer estar aqui Na livraria Desterrados O meu camarada Tassi Obrigado Tassi O Tassi estava lembrando Que o primeiro jornal Do Centro Acadêmico Livre de Economia Foi ele Que veio aqui no centro Negociar Uma senhora lá A impressão Do primeiro jornal do Cali Na Conselheiro Mafra Na Conselheiro Mafra Tudo era no Conselheiro Mafra Como vocês sabem A vida pulsava Na Conselheiro Mafra Aliás O Bernuncia Jornal do Boca Grande Também era na Conselheiro Mafra O Afinal O Afinal Também era na Conselheiro Mafra Está morta A Conselheiro Mafra Morreu Está não Muito importante Estar aqui com vocês O Rampinelli Já disse muita coisa Sobre por que o Crítica A Razão Acadêmica Eu queria só dar um antecedente E fazer uma breve reflexão Essa série Nasceu em 2011 Depois de que um dia O Rampinelli Chegou esbaforado Lá em casa Soltando fogo Pelo nariz Pelos ouvidos Indignado com o livro Que a Universidade fez Sobre os 50 anos Da Universidade Federal De Santa Catarina E ele dizia Esse livro é laudatório É um livro apologético Etc Aí nós tomamos um chimarrão E eu dei um chimarrão No lugar de um rebotril Para ficar a coisa mais quente E ficamos discutindo Uma alternativa E a alternativa então Foi o Crítica A Razão Acadêmica Como é que a Universidade Faz 50 anos E não faz uma reflexão crítica Sobre sua existência Onde é que nasce isso? Bom Isso nasce De um fato É que a Universidade Se tornou acadêmica E o acadêmico É essencialmente Um anti-intelectual Anti-intelectual Meus colegas Torcem o nariz Quando eu digo isso Mas o cotidiano Revela O sujeito é Absolutamente Especialista Espinosa E não sabe nada Sobre Cruz Costa Do Brasil Não sabe nada De Alver Vieira Pinto E o sujeito Está com o último grito Da antropologia Estadunidense E ignora completamente O maior antropólogo nosso Que é o Darcy Ribeiro E assim nós podemos Passar por todas as áreas Por todas as áreas Nas ciências sociais E humanas É terrível Nas áreas tecnológicas E médicas Ainda tem uma certa função Social Em geral vinculado Ou as empresas multinacionais Ou algumas empresas brasileiras Mas na área de humanas O que sobraria para nós? Sobraria o fato De que nós temos Que ser o crítico Dessa sociedade Então a universidade Serve para essa crítica E criar um pensamento próprio Ou ela é uma mera Quando lhe vai bem Ela é uma reprodutora De um autor Que nasce Fica famoso Depois cai No esquecimento E os biguá de rampa Aqui ficam esperando Uma nova Uma nova ascensão De uma nova estrela Que vai cair E eu observo já Depois de tantos anos De universidade Que os autores famosos Há dez anos atrás Não deixaram o menor vestígio O menor O Nelson é editor Sabe De tal maneira que assim Tu não forma Uma tradição intelectual Tu reproduz O colonialismo intelectual E o colonialismo É serviço de quem? Dos Estados Unidos Da Europa Do imperialismo E não Dos interesses Da maioria do nosso povo Entendeu? Que ainda mantém Uma taxa de analfabetismo Gigantesca Mais de 12% O analfabetismo funcional Que chega a mais de 30% E Um país abobado Um país Destroçado intelectualmente Que os modismos Funcionam Então tem É É preciso dar um dado Aqui muito concreto Todo Durante a ditadura Nós éramos críticos Da universidade Porque a gente dizia claramente Que essa não era a universidade O Nelson sabe O Taz sabe Todo mundo que está aqui Com um pouco mais de idade Sabe Quando Acabou A ditadura Também no período Da democracia Nós Éramos críticos Da universidade Durante os 8 anos Da FHC Críticos da universidade Com a chegada Do Lula A crítica Cessou Cessou a esquerda Liberal Passou a ver a universidade Como diz o Roberto Por que? Porque a universidade De massas Que o Valdir Recordou aqui É a UNAM Quando eu fui estudar Na UNAM A UNAM Tinha um número De alunos Que era a população De Floripa 350 mil Se eu sair de Floripa Fui pra lá Então Qual era o negócio? A universidade tem que ser Essa universidade de massas Nós não temos a experiência Da universidade de massas Não temos a experiência Da universidade de massas Mas é aqui vizinho Argentina Uruguai O México Cuba E nós aqui Com essa digestão moral Da pobreza Vamos colocar Um pouquinho Dos pretos Vamos colocar Um sistema de cotas Vamos fazer uma coisinha Não O Brasil não pode conviver com isso Tem que ser uma universidade de massas Que nós temos aqui Eu não estou falando da Suécia E nem estou falando Da Dinamarca Eu estou falando De países Pobretões Subdesenvolvidos Dependentes Como os nossos E nós não temos Essa universidade Que conversa é essa? Todo o modismo Acadêmico dos Estados Unidos Todas as formas institucionais Todo o comportamento acadêmico É importado É from United States Isso é detestável Isso Apaziga a universidade E é falsa essa impressão Que a universidade É a casa do saber A vanguarda intelectual O espaço da Da Como é que chama? Da heresia Nós sabemos Sem um questionamento herésia Não tem avanço da ciência Nem na medicina do Maurício E nem na literatura Em lugar nenhum Se não tiver A crítica do existente E a crítica do existente Desapareceu Não pode Está um bom mocismo Um bom comportamento Que o Waldir já disse É um academicismo estéreo Em que os professores Se citam Publicam E etc Sem nenhuma contribuição Intelectual relevante Sem nenhum contato Com algo bem básico E elementar Que é fazer a revolução social Nós estamos aqui para quê? Para melhorar Essa sociedade aqui? Se fosse para melhorar A burguesia melhorava Essa sociedade Não ia melhorar isso aqui? Dá um pouco de casa Dá um pouco de comida Dá um pouco de coisinha Vai dando Alguma coisinha assim E vai reproduzindo No país O dado é da Andifes O dado é da Andifes O dado é da Andifes Tu acha que os burgueses No Brasil Colocam seus filhos Para estudar aqui? Colocam nos Estados Unidos Na Europa Desde cedo Que abobamento é esse? O pessoal parece que está onde? Tem horas que eu falo Na universidade E fico pensando Eu sei que eu estou na Finlândia Diante da conversa Com alguns colegas Parece que estamos na Finlândia Porque os professores Não tem contato com o povo Não tem contato com o povão Com a miséria Entendeu? Com a exploração Com a violência 70,2% dos nossos alunos Vem de famílias Que ganham até um salário mínimo e meio O pessoal se espanta com o dado Alguns nem acreditam em Taço Eles queriam o que? O nosso proletário 90% dos trabalhadores no Brasil Ganham até dois salários mínimos Como é que ia ser diferente Do quadro da universidade? A professora Nossos colegas Não obstante Nós temos uma vida Que tem muito pouco contato com o povo Do salário Aos ambientes Das viagens O professor universitário Está isolado socialmente E ele tem que ter um compromisso Não moral E já ajuda Mas tem que ter um compromisso Com o que está aqui Com quem paga Como disse acertadamente Florestan Fernandes Uma universidade Como nós temos Só pode tirar seus recursos Da miséria do povo E é o que faz Mas ninguém quer fazer Cortar na própria carne Mas qual é? Quer dizer que a gente vai lá Na física Tem que ser rigoroso Do ponto de vista científico Na biologia Tem que ser rigoroso Do ponto de vista científico Na química Quando vai aplicar O medicamento Tem que ser rigoroso Do ponto de vista científico Aí quando nós vamos Para a sociologia Para a economia Para a política Aí começa a bugiganga As crenças O eu desejo Eu quero Eu gostaria Não é ciência É ciência Nós temos que chegar E analisar o que está acontecendo E o crítica A direita nos isolou A direita nos isolou Sabe por quê? Porque a professorada Nossos coleguinhas Todos Todos muito tranquilos Bem ambientados Etc Convivendo com o que tem De melhor que a universidade dá Sem obstante nenhum compromisso Com o nosso povo E o povão está aí Abandonadão Sofrendo Quebrando o galho Tentando fazer coisa Se matando Para entrar na universidade Com as ilusões Da mobilidade social Etc E nós não podemos Encarar a universidade Se não como uma instituição De estado Científica A serviço do estado E como as grandes universidades Europeias e gringas Vai lá nos Estados Unidos Falar que a universidade Eles vão dizer Meu filho A universidade está aqui Para a grandeza dos Estados Unidos Fala com os franceses O franceses vai dizer O que? A universidade aqui Né? A Sorbonne Que os abobados aqui Gostam Só serve para a grandeza da França Não é para o bem da humanidade Vai nas mil universidades tecnológicas Que a China está fundando Para que que é? Para a grandeza da China Mas isso é o que? Para o bem do morro da Copa Lourdes? Claro que não vai ser, pô Nós temos que entender Coisas elementares A professorada quer Transpirar Um certo clima Cosmopolita Que é a forma de fugir da nação E dos problemas concretos do povo E eu só repito o Darcy O Darcy quando escreveu lá O dilema da América Latina Para que que serve a universidade? Nós temos que fazer só uma coisa na universidade A revolução social O pessoal quer melhorar Quer melhorar a vida Dos trabalhadores Quer melhorar um pouquinho o SUS Quer melhorar a vida da população preta Quer melhorar um pouquinho a vida das mulheres Eu não quero nada disso Nós temos que fazer a revolução social O único país que tocou nesses problemas a fundo Na América Latina foi Cuba Fora disso Ninguém Ninguém Alguém vai falar sobre medicina Na América Latina E esqueceu que aconteceu em Cuba Só se não tiver nesse planeta Você vai ter um monte de problema A universidade aberta ao povo Os compromissos da ciência E um país bloqueado há 65 anos Que é a idade do Rampinelli Então Esse é o negócio Agora nós estamos Com essa coleção aí Recordando sabe o que? Talvez isso seja a nota trágica O básico O elementar O que deve fazer um professor universitário Nas nossas funções? Fazer a crítica do real Do existente E a crítica está interditada Não pode fazer crítica Nós vamos morrer fazendo crítica Só o nosso A única função Ah não tem nada para fazer? Tem Tem que fazer a crítica do que? Do real Do que está estabelecido Reproduzindo o velho Marx Tudo que é sólido Se desmancha no ar Tem uma hora que cai Quem tem que ser A parteira disso Tem que ser os intelectuais críticos Que estão em extinção Mas sobrevivem E em breve Nelsinho Seremos milhões Seremos milhões Então meus caros Obrigado pela presença De todos aí Os alunos E o Tasso Para estar aqui nessa livraria Que chama Desterrados Mas depois nós vamos mudar o nome Vai ser Vitoriosos Eu só queria falar uma coisa Em primeiro lugar Eu queria agradecer A presença de todos E a ideia Do que está acontecendo aqui Esse é o 14º encontro O 14º escritor Dois escritores Dois professores da universidade É discutir os problemas É um lugar pequeno Poucas pessoas Mas essa coisa da discussão Da crítica Da autocrítica Eu também concordo com isso Que está faltando na nossa sociedade E eu venho De uma escola Eu fiz faculdade Na década de 80 Que a gente discutia a sociedade O mundo que a gente queria E hoje não se discute mais Não se discute mais Uma utopia Um sonho Uma ideia Fica só no rasteiro No superficial E está na hora De a gente ver Que a realidade Do nosso povo É muito cruel A maioria das pessoas A maioria das pessoas Que entram aqui Acham o livro caro Às vezes o livro é 40 É 50 É 60 E é caro Mas porque ele recebe Muito pouco A grande maioria recebe Muito pouco 90% da população brasileira Um país com a nossa riqueza Com 30 milhões de analfabetos 30% é 30 milhões 30 milhões de pessoas analfabetas Funcionais E sabe Agora mesmo a prefeitura De Florianópolis Arrumou 45 milhões Contratar uma empresa Com capital social De 10 mil Para fazer uma UPA Lá no aeroporto Enquanto que tem uma UPA Do lado Do terminal Do terminal Ia gastar o que? Para reformar aquilo ali Um milhão Dois milhão Então essas prioridades E essas É Uma vergonha Um exemplo que é uma vergonha Do que acontece nesse país Dois milhão